Durante esse tempo que eu estive aqui, os seis dias acampado, eu percebi que a Campus Party é uma grande integração de pessoas, a gente aproveitou para conhecer, para pegar mais experiência, principalmente o que eu mais achei importante foi na área de games, que eu vi a última geração dos jogos, mas também é a parte de robótica, não pelo fato de eu saber muito, mas sim pelo que é interessante. E também serviu para a gente fazer muitos amigos, novos contados, é isso.